Olá! Nesse vídeo você vai conhecer um dos primeiros arte-finalistas da Turma da Mônica e responsável pela digital no cabelo do Cascão. Fiz assim, nesse momento eu ganhei a ideia. Nasceu o cabelo do Cascão. Música Sérgio Tiburcio Graciano foi um arte-finalista da Maurício de Souza Produções. Nascido no dia 29 de março de 1934 na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais, mudou-se para São Paulo em 1960 e entrou no MSP em 1964, até se aposentar em 2016. Tudo começa com o Maurício produzindo cada vez mais tiras e para dar conta de tantas tiras, ele não poderia trabalhar sozinho e logo contratou alguns artistas para ajudá-lo. Foi assim que, através de indicações da redação da Folha, onde o Maurício trabalhava, que o Paulo Ramassac foi o primeiro funcionário da MSP, mas não é dele que vamos falar. Por volta de junho de 1964, conforme o Maurício relata em seu livro, ele já tinha cinco colaboradores na Midulândia, que era o nome antigo da MSP. O Sérgio Cântara, o Joel Link, Alberto de Ginizian e o Sérgio Graciano, o único que ficou na casa até se aposentar. Ele encontrou-se com o Maurício quando uma secretária da Folha de São Paulo sugeriu ao quadrinista que empregasse Graciano para que ele tivesse uma profissão estável, já que ele era muito inteligente e aquilo a impressionou. Então qualquer coisa servia para ele fazer no futuro estúdio do Maurício. Assim, Maurício contratou aquele pedreiro para ajudá-lo no controle dos clichês, que eram chapas de zinco que eram usadas antes de imprimir as tirinhas, e aos poucos passou a ajudar em outras funções, conforme o próprio Maurício relata. Certo dia, resolveu se arriscar no acabamento, que é a finalização em tinta nanquim dos desenhos feitos a lápis, e se saiu bem, virou arte finalista. Curioso é que o Maurício relata em uma entrevista que foi preciso muito treino e teimosia para o Sérgio tomar gosto pela arte final. Inclusive, a MSP citou isso por nota após o falecimento do artista, conforme vocês podem ver aí. Em estúdio pequeno, com poucas pessoas, ajudava em tudo o que fosse preciso na produção das tiras que saíam nos jornais. Depois de muito treino e teimosia, tomou gosto pela arte final. Como arte finalista, viu o estúdio pequeno virar um gigante. Colaborou com um sem número de histórias e deixou sua contribuição e sua marca pessoal na Turma da Mônica. Essa marca pessoal foi a digital no cabelo do Cascão. Como o próprio Graciano explica, essa digital surgiu por acaso, para tirar o excesso de tinta que tinha caído no papel. Foi o Graciano que desenvolveu o método para fazer o cabelo do Cascão. Pode demonstrar aqui para a gente? Vai poder desenhar? Eu olhei no tinteiro e como encheu demais a caneta, a caneta pingou. Então, para tirar o excesso, eu coloquei o dedo. Aí, fiz assim. Nesse momento, eu ganhei a ideia. Nasceu o cabelo do Cascão. Isso ocorreu por volta de 1967, 68. Tanto é que nos primeiros anos não havia um padrão para o cabelo do Cascão. Ele era uma série de rabiscos. Depois, com a digital do Graciano, o cabelo dele ficou como estamos acostumados. No início, ele era assim. Ele era assim. Então, não dava padrão. Então, eu sugeri para o Maurício que fizesse assim. O senhor borrou o cabelo dele. Exatamente. Mas o segredo é a impressão digital. Já em 1970, o Graciano fez a arte final da primeira história do primeiro Gibi da Mônica. Conforme o próprio Maurício relata, mesmo ainda aprendendo a fazer o processo, o Graciano deixou a história do jeito que ele queria, com marcas fortes e bem primitivas. Inclusive, uma história que tem um algo mais, muito curioso. O Graciano, o meu mais antigo funcionário, 48 anos de casa, estava iniciando o seu processo de arte finalista. Estava ainda dando umas pinceladas aqui e ali, reacertando. Mas é quem eu tinha para um traço bem marcante e bem firme. Quase que primitivo, como eu queria na historinha. Então, o Graciano é o eleito arte finalista da Mônica e da autônica. Aliás, essa era uma característica das artes finais do Sérgio Graciano. As histórias tinham marcas fortes, as linhas dos personagens eram grossas e realmente diferenciava dos outros artes finalistas. Tanto é que a turma da Mônica dos anos 70 parecem mais grossas por conta disso mesmo. Mas, com o tempo, ele deu uma evoluída e podemos notar que em alguns quadrinhos os desenhos passaram a ter traços mais leves. Como na história O Grande Mágico, de Cebolinha 43, na Abril. Reparem que os cenários são típicos do Graciano, mas os traços trazem uma leveza maior. Foi assim que ele arte finalizou inúmeras histórias da turma da Mônica, tornando-se um ícone na MSP. Sendo conhecido por seu Graciano ou de véio pelo pessoal mais antigo da casa, inclusive pelo próprio Maurício. Em 2012 foi lançado o livro Ouro da Casa, reunindo desenhos dos artistas da MSP e, claro, que o Sérgio Graciano colocou seu dedo lá. Literalmente. Segundo ele, para fazer o livro não tinha muita ideia do que desenhar, até que o Flávio Teixeira deu um toque nele para fazer referências ao cabelo do Cascão. E então tivemos essa obra-prima. A última história em que ele fez a arte final foi numa historinha de duas páginas em Mônica 26, na segunda série da Panini, chamada Cãozinho Preto. Onde um cão preto está seguindo o Bidu, ele fica bravo, o cão sai de lá e ele briga com a sua sombra. Como hoje a arte final das histórias são feitas em computador, essa deve ser uma das raras histórias atuais da turma da Mônica, arte finalizada à mão ainda. Sendo a última arte finalizada pelo próprio Sérgio Graciano, que curiosamente já estava aposentado nessa época. Aliás, antes de aposentar, ele ganhou o Bidu de cristal, sendo o único funcionário da casa a ganhar essa relíquia. Um tempo depois da sua aposentadoria, a roteirista Luciana Lupe homenageou o artista na história No Meu Cabelo Ninguém Mexe, de Cascão 35, da segunda série da Panini. Nela, o Cascão está com o cabelo grande, mas não quer cortá-lo, pois o cabeleireiro dele, o Graciano, se aposentou. E por mais que o Cebolinha tente fazê-lo cortar, ele não consegue. Assim, no final, o Graciano aparece e o Cascão pergunta se ele promete aparecer de vez em quando e ele responde, Claro, Cascão. Afinal, nossa amizade não é de hoje? Mas, infelizmente, no dia 8 de fevereiro deste ano de 2019, nosso querido Sérgio Graciano faleceu aos 83 anos de idade. Por isso, esse vídeo é uma homenagem a ele. O primeiro funcionário a ficar mais de 50 anos na Maurício de Souza Produções, marcando uma trajetória única na MSP. Fique em paz e muito obrigado por tudo, Sérgio Graciano. Fique em paz e muito obrigado por tudo, Sérgio Graciano.